Atenção emissoras Jovem Fã Sati. Aumente o volume e prepare-se. Em 7 segundos, você vai conhecer, você vai ouvir as 7 melhores músicas da programação Jovem Fã. A rádio, confira. 7 6 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 18 18 18 15 15 15 16 16 16 17 18 20 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 E aí 7 melhores de la programación Joven Pan People have the power People have the power People have the power People have the power A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I gave you my heart Oh- BEN-AKES I gave you my heart so don't go breakin' my heart Don't go breakin' my heart don't go breakin' my I won't go breakin' your heart Don't go breakin' my don't go breakin' my oy saquei melheóis 7 in a row Turtois Você acredita em mim? "... and ensinantas." Você me acende, eu acende, você Você acredita em mim? Você acredita em mim? Você acredita em mim? Você campuses que você Música 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 Música